Olá, você que acompanha o Grupo Marajoara de Comunicação, você que assiste pelo canal 50.1, ouve pela Rádio Marajoara, pela província do Pará e pelas plataformas digitais. Eu sou Ferraz e mais um boletim informativo. Novo Lázaro ameaça matar seis pessoas em Brasília, mas é preso graças à polícia. Meu Deus do céu, correria, pânico, desespero. O nível de pânico na região era tão intenso que os residentes passaram a se referir ao acusado como Novo Lázaro. O homem tem 39 anos de idade. O indivíduo é acusado de tentar assassinar pelo menos seis pessoas na zona rural de Brasilândia, agindo com agressividade e sempre portando uma faca. Ele invadia residências no setor de Chácaras Maranata, ameaçando esfaquear as vítimas. O pânico instaurado era grande. Os moradores apelidaram ele de Novo Lázaro. Uma das vítimas deste homem precisou levar 17 pontos após tomar facadas. O homem foi capturado pelos agentes, levado para uma delegacia no Distrito Federal. A prisão ocorreu após uma das vítimas ter comparecido à delegacia para relatar a tentativa de homicídio. No depoimento, a vítima estava assustada, disse que estava na cozinha quando foi surpreendida pelo Novo Lázaro. Agora ele está preso. E ele diz que se inspira realmente no que o Lázaro fez. Um serial killer, um assassino, tem que apodrecer na cadeia. Isso aconteceu em Brasília, mas chama a atenção de todos nós. Nós aqui do Grupo Marajoara vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade ou atualização, mostraremos ao longo da nossa programação. E aí E aí E aí E aí E aí